Black record on the beat Eu tinha parado, junto com uma esbrada, lá na banda E logo de repente, teu pai vai sair Desde então, o teu pai não fala comigo Ele me acha de um bandido, perigoso E então ok, eu vou lhe mostrar quem eu sou de verdade Sou um bandido, apaixonado Vou fugir contigo, pra longe daqui Eu e tu, vamos ser felizes Vou fugir contigo, pra longe daqui Eu e tu, vamos ser felizes Vou fugir contigo, vou fugir contigo Eu vou fugir, eu vou fugir Mesmo ser lá no mato Mesmo ser no cemitério Oh my baby, eu e tu, vamos ficar Vamos ficar Mesmo ser lá no mato Mesmo ser no cemitério Oh my baby, eu e tu, vamos ficar O amor é de duas pessoas Ninguém que pode me estragar De fazer o nosso próprio lar E então ok, eu vou lhe mostrar quem eu sou de verdade Sou um bandido, apaixonado Vou fugir contigo, pra longe daqui Eu e tu, vamos ser felizes Vou fugir contigo, pra longe daqui Eu e tu, vamos ser felizes Eu e tu, vamos ser felizes Vou fugir contigo, pra longe daqui Eu e tu, vamos ser felizes Vou fugir contigo, pra longe daqui Eu e tu, vamos ser felizes Vou fugir contigo, pra longe daqui Eu e tu, vamos ser felizes Eu e tu, vamos fugir contigo, pra longe daqui Eu e tu, vamos ser felizes Eu e tu, vamos ser felizes